E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só, agora a gente vai ter uma aula aqui com a porta de uma Renegade, um amassado grande, nível 3, nível 4 aí, né? Pra quem já é intermediário, mas pra você que é iniciante, você pode acompanhar também pra você já ir aprendendo como executar, iniciar, finalizar esse tipo de amassado, tá? Foi amassado de risco, tá iniciando o vídeo na sua tela aí com a ferramenta, o fiche de propósito, tá? Pra você ver que tipo de ferramenta que a gente iniciou essa porta. Você observa que aqui é o meio da porta, ó, o meio dela, essa aqui é uma porta dianteira lá do passageiro, então a gente tirou, sacou essa porta, colocou no cavalete, esse tipo de amassado não adianta você querer fazer com a porta montada, não vai dar um resultado legal, vai ficar ruim, você vai cansar, vai dar dor nas costas e você ainda vai ficar frustrado no final. Então, perca um tempinho ali, meia horinha, 40 minutos, tira a porta, né? Tira o forro dela, saca a porta, coloca no cavalete, esse tempo que você, entre aspas, perdeu, você vai ganhar muito no resultado, na qualidade, na qualidade do trabalho e na sua qualidade de vida mesmo, né? Porque você sabe que todo dia fazendo a mesma coisa, forçando a coluna, forçando as costas, não é bom. Então, tire a porta, mesmo que você fizer delivery, tá? Não tem problema. Você tem que andar com o cavalete no carro, se for de moto, infelizmente, não tem essa possibilidade, mas se for de carro, você já consegue levar o seu cavalete aí, que vai ser muito útil nessas horas, beleza? Se for oficina, você já tá em casa, né? Então, essa ferramenta, eu vou começar o vídeo do começo, vou te mostrar como que tava esse amassado, né? Vamos voltar aqui, olha só, a porta dessa Renegade amassou, acredito que foi uma moto que pegou aqui, então ela foi esticando, 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 ela foi esticando aqui, até chegar aqui no final, tá vendo? Dependendo do ângulo aqui, você vai ver certinho como que ela tava, olha só, a câmera tá rodando, olha como que tá esse amassado bem no meio da porta, né? Aqui tem os pequenininhos também, olha só, vou parar aqui, aqui você consegue ver a dimensão melhor, então ele esticou mesmo, ó, uma linha bem no meio aqui, ó, engordou dos lados, logicamente, e foi esticando a lata do carro, então vamos lá. É uma amassadinha bem considerável, né? Desmontando a porta, tira essa parte preta, tá, pessoal? Essa parte preta você tira, Desmontou a porta, a porta tá no cavalete, posicionou a luminária, olha a posição, interessante, né? Como que eu posiciono a luminária? Sempre no sentido horizontal, né? Seguindo, mais ou menos, ali, o amassado, não ao contrário, né? A luminária está aqui, ó, ela não poderia estar aqui, de frente com o amassado, mas seguindo a mesma linha ali do amassado, né? Vamos considerar aqui, ó, pra tirar o exemplo de ficar melhor, o amassado tá aqui, de risco, o risco tá aqui, a luminária tem que se posicionar na frente, não aqui, né? Senão você não vai conseguir ver o risco na sua perfeição, beleza? Aqui tá o amassado, feio de risco, então a luminária tem que estar de frente aqui, de frente pro risco, ok? Só pra exemplificar melhor pra você aí, a gente vai continuar. A ferramenta tá pegando no meio do risco, tá? No meio da tensão aqui, ó, bem no meio da tensão, não é na lateral, porque se você pegar na lateral aqui, você vai aumentar a tensão dentro do risco que eu falo, dentro do amassado. Então aqui, ó, pegue bem no meio, bem no centro, tá vendo? Você consegue ver a ferramenta trabalhando, ó, bem no centro. Comece numa ponta ou em outra, olha a sua ferramenta lá dentro, ó. Essa aqui já é uma outra ferramenta, já foi trocada, é um cambão reto, né? É um cambão reto, que tem aquela ponta em 45 graus. Então, ó, inicia numa ponta, vem subindo devagar, ó, tirando a tensão de dentro do vinco, ó. Não pode pegar nas bordas, porque senão você vai aumentar a tensão, presta atenção nisso, tá? Tem gente que começa aqui pelas bordas, achando que o amassado tá aqui, não tá, tá no meio, a tensão. Então vamos quebrar primeiro a tensão. Quebrando a tensão, depois sim a gente vai olhar pro lado esquerdo, pro lado direito, pra vir refinando o amassado, ó. Onde que o mouse tá aqui, ó. Exatamente onde que a ferramenta tá, no meio do amassado, justamente pra quebrar a tensão desse amassado. Às vezes o pessoal me pergunta, mas aonde que começa esse amassado de risco? No centro, no meio, bem naquela, na veia horta ali. Às vezes a ferramenta escorrega, mas não tem problema, continua ali, tenta pegar no meio dele, porque esse amassado vai ficar com a qualidade bem melhor. Sentado, tá? Nesse caso é o Paulinho aqui, o nosso colaborador, que está executando esse trabalho. E o Paulinho, só pra vocês terem uma ideia, ele tem acho que 4 anos de martelinho, e é uma, é um case de sucesso, né? Ele fez o curso, já começou, e já começou a trabalhar. Ele ficou muito bom, só que treinando todo dia, né pessoal? Então você que quer ser um martelinho de ponta aí, tem que treinar. Não adianta você treinar uma vez por semana, que não dá certo. Então acho que ele está pegando aqui, bem no meio, bem no centro. Aqui está aquecendo. Vou parar aqui pra fazer uma pausa. Nós vamos continuar, vai. Por que que está aquecendo? Duas coisas. A chapa, ela dá uma flexibilidade melhor? Ela dá. Porque você sabe que quando está fria, ele enrijece. Quando você esquenta, ela dá uma relaxada, digamos assim. Só que também pra não estourar a pintura. Então tem essas duas funções, tá? Não vai amolecer a chapa. Ah, se eu esquentar com o soprador, a chapa vai ficar boa? Não. Mas vai dar uma relaxada nela sim, tá? Ó. Esses amassados aqui, eu indico sempre você trabalhar com o soprador, tá? Você no meio direto, no seco, sem soprador. Principalmente se for dia de frio. Você vai trincar esse meio aqui. Concorda comigo que o meio está tensionado, né? E se você for direto ali, você vai... Aqui foi trocado amassado de novo. Desculpa, a ferramenta de novo. Justamente pegar o centro, ó. E é normal, da pessoa, ela vai ficar cheia dessas... Esses pontos negativos aqui. Agora, uma curiosidade. Agora sim, depois que você fez o máximo ali, posicionou a lâmpada aqui, e fez no máximo, vinco, aí depois você vira a luminária, digamos aqui, você vai virar a luminária pra ficar de frente. Justamente, ó, pra pegar esses pontos aqui, tá vendo? a luminária vai ficar de frente, ó. Então você, às vezes, vai trocar. Primeiro, na horizontal, aí depois você coloca de frente. Agora é de frente, justamente pra pegar essas partes negativas, os amassadinhos que ficou. Deixa eu dar uma... adiantada aqui, ó. continua de frente, ó. Aqui você vê que tem um outro amassado, ó. Só que é um amassado mais leve, né? Então se preocupa primeiro, quando der um amassado desse de risco, em fazer ele primeiro. A parte mais difícil primeiro. Porque se você começar a fazer as outras partes, chegou aqui, você vai estar cansado, um pouco estressado, né? Então, aqui é uma amassada difícil. Então pode ser que você peque na qualidade. Tô dizendo isso pra quem está começando, iniciante. Sempre acontece. Fadiga. Se você fadigar no meio do amassado, desce, dá a parada, desliga a lâmpada, vai tomar um café, vai dar uma descansada depois e daqui uns 5 minutos você volta pra começar de novo. Não tem problema nenhum nisso, tá? É bem normal. Ó, tá vendo? Trabalhando as partes baixas. Aí sim, lado esquerdo, lado direito, você vai trabalhando nessas duas partes aqui. Ó. Agora, trabalhando a granulação. Olha só como ele ligou a lâmpada, as duas, os dois LEDs. Você pode trabalhar com um ou com dois, tá? O LED de cima, ele vai te mostrar mais a granulação. O LED de baixo, ele vai te mostrar mais as ondulações, tá? O amarelo, também mostra, ó. Ferramenta trabalhando na parte de baixo. Essa aqui também com a ponta de borracha, porque tá trabalhando nessa parte fovolada, né? Tirando a atenção com o martelo de borracha também. Justamente tudo pra não marcar a peça, tá, pessoal? Então, trabalha nesse sentido. porque se você tá com o martelo de aço ali, você começa a marcar, você vai ter retrabalho, aí em vez de gastar uma hora, você gasta duas, três. Intuito não é esse. Então, comece certo pra você finalizar certo. Vai com o martelo de borracha, com calma, tira as tensões, não está marcando a lata, tá? Ó, trabalhando agora naquele amassado de cima, ó. Lembra que tinha dois amassados de risco e também o amassado lateral. Esse amassado seria o mais fácil, né? a ferramenta trabalhando aqui, né? Bem nesse ponto. Ó, já trocou de ferramenta, Já foi com essa ponta. Essa ponta, cadê a ponta? Essa daqui, ó. Então, várias... Ó, com essa ponta aqui. Ah, já tinha uma aqui. Essa daqui, ó. Tá vendo? Essa preta. Já trocou de novo com outra ferramenta e assim segue o jogo. Sempre a ferramenta crua, sem fita, sem nada, é porque está fazendo os pontinhos menores. Aqui é a parte de acabamento, né? Olha qual amassado já melhorou bastante, né? Eu vou seguir mais pra frente aqui, ó. Agora está batendo, ó. A granulação ficou bem pequenininha, ó. Tá vendo? Agora é a finalização. Passou aquela fase, você vai diminuindo o amassado, digamos assim, fazendo várias amassadinhas pequenininhas. A gente fala que ainda é a fase da granulação. Você vai fazer o refino da granulação. Agora está batendo com o martelo pra tirar as partes positivas. Esse é o martelo polido especial, né? Martelo aqui de nylon. Esse martelinho verde. Olha só. Aqui tem muita coisa pra trabalhar ainda, ó. Aqui, ó. Aqui é onde era o risco. Aqui ele já passou por amassado de cima, né? Às vezes, pode acontecer de você cansar desse amassado aqui. Você pode ir pra outro amassado. O seu olho meio que mudar, né? De amassado. Quando você voltar, você já vai estar mais relaxado, digamos assim. Eu faço muito isso, na verdade. Pino, martelo, ponto negativo, ponto positivo. Eu vou dar uma adiantada aqui pra parte da granulação. Ó. Pino. Esse pino aqui é daquela ponta, uma ponta mais grossa de nylon, ó. Essa ponta aqui, tá vendo? Essa preta. Ela é mais macia, justamente pra não marcar. Pode usar ela tranquilamente, tá? Martelo de borracha, atirando as tensões, a parte ondulada. Eu uso sempre a luminária branca pra ver a ondulação. E a amarela sempre é que ela abre a granulação, né? E com a amarela você vai conseguir ver melhor. Você vê com a branca, ela apaga a granulação. Você vê só as ondulações, ó. Justamente pra pegar a ondulação pra bater com o martelo, pra nivelar e também o amassado, ó. Você pode enxergar que você não está vendo granulação, porque a lâmpada branca. Por isso que é interessante você ter a lâmpada com as duas faixas, a branca e a amarela. Olha que interessante aqui, ó. Aqui, a gente está usando aquela ferramenta de porta, aquela bolsinha de ar pra afastar a travessa. A travessa está pegando bem no meio, ó. Está vendo? A travessa bem no meio. Você usa a bolsinha pra afastar a travessa pra você conseguir colocar a sua ferramenta ali. Essa é uma estratégia muito legal também, ó. Está vendo? Aí você consegue colocar a ferramenta por dentro ali. Então, essa bolsinha não é só pra vidro, tá? Ela tem outras utilidades também. Ó, vamos lá, ó. Vamos dar uma adiantada. Está usando aquele marcarinho chapeado. Também pra pra ondulação. Pra baixar. Às vezes você se acostuma com com uma ferramenta, né? Olha só. Esse pontinho aqui vai ter que ser trabalhado com a ferramenta crua. Olha só. Está vendo aqui, ó? Ele está batendo. Ele está abrindo um pouco amassado, ó. Vai esquentar. Pra lá, trabalhando com a ferramenta. Nesse caso, ele até usou uma de naira, mas depois ele vai usar uma crua só com aço. Pra ir finalizando. Ó. No final, você vai ver que a gente conseguiu zerar esse amassado aqui e zerar o de risco também. Olha como já ficou bem mais bonito, né? Pessoal, isso aqui é tempo, tá? Não adianta você fazer correndo. Eu acho que esse amassado aqui durou umas três horas. Pessoal, olha só. Naquele pontinho, ó. Trabalhando. Tem muito segredo, né? É, mas gastar tempo mesmo. Sem estressar. Vou dar uma adiantada aqui pra gente ver a finalização. Ó, ferramenta crua, tá vendo? Agora sim, ó. Olha o pino. Nosso amigo pino de aço. Aquele, o temido, né? Pode usar ele pra quando tiver amassado na finalização. Olha só. Ó. A câmera tá pegando perfeitamente, ó. Tá vendo? Os pontos positivos. Olha só. A ferramenta trabalhando em cada pontinho desse, ó. Cada pontinho escuro desse é o ponto negativo. Então a ferramenta vai trabalhando ponto por ponto, ponto por ponto. Como se fosse o tricô, né? Você pega ponto a ponto. Então, você precisa pegar no martelinho também, ó. Ponto a ponto. Tá vendo? Olha que legal. Aí você vai fechando o amassado. Lembra que esse amassado aqui é um amassado bem tensionado. Ó, o antes, como estava. Aí vai mostrar o depois, como ficou. Mais ou menos você viu a sequência ali, né? Olha só como ficou. Olha a qualidade do amassado. Que legal. Uma qualidade muito boa. Mostrando de lado, ó. O cliente ficou muito satisfeito. Deixa eu abrir de novo aqui pra você ver. Olha só a qualidade desse amassado. Tá feito o polimento na peça. Então é isso, pessoal. Gasta tempo. Use as ferramentas corretas. Processo correto, né? Nunca inicie um amassado desse com ferramenta crua. Ferramenta crua que eu falo é com ponta de aço. Jamais. Sempre inicia com essas pontas aqui, ó. Mesmo dentro do amassado, quando for amassado de risco, tenta pegar no mínimo, então no máximo, né? Com essa ponta de nylon aqui, ó. Eu tirei, né? Com essa daqui, ó. Porque ela não vai machucar a lata, tá? Eu bato na mesma tecla. Por quê? Porque você vai ter retrabalho. E retrabalho nunca é bom. Em oficina nenhuma. No martelinho, seja na pintura, seja no polimento. Uma coisa que eu bato na tecla aqui na oficina com o pessoal é pra não ter retrabalho. ou o mínimo possível, tá? O mínimo de retrabalho. Porque retrabalho é custo, retrabalho é dinheiro, retrabalho é tempo. Aí a gente não tem, não temos tempo a perder, né? Então é isso aí, ó. Espero que você tenha conseguido absorver bem. É um vídeo rápido. Você sabe que eu não demoro nos meus vídeos. Se eu fosse deixar esse vídeo rolando pra você aqui, ia ficar amassante, né? Era só pra mostrar os pontos principais de quem tá iniciando, de quem tá com intermediário. Às vezes tem um pessoal intermediário com medo ainda de pegar esses amassados. Se você é iniciante, tá começando agora, eu também não recomendo, porque você vai acabar não conseguindo executar uma amassada com excelência e você fica frustrado. Aí a chance de parar é grande. Eu sempre falo isso pro pessoal que tá iniciando. Pega uma amassada menor, ovo pequeno. Quando você estiver zerando, você vai mudando de faixa. É que nem videogame, né? Você vai mudando de fase. Então vai mudando das fases vai respeitando o seu tempo, tá? Pra você não querer atropelar tudo. Mas é bom também você que tá iniciando ver esse tipo de amassada pra ver que é possível que é intermediário aí já consegue executar um tempo maior, lógico, uma amassada desse. Beleza? Então espero que você tenha gostado, curtido, tá? Deixe seu like. Ajuda a gente aí a transmitir conhecimento pra mais gente. Se você foi ajudado com esse vídeo, se fez sentido pra você, comente aí. deixe seu like o que você achou e bora pra cima, beleza? Abraço a todos e bom trabalho.